Eu não sei você, Kelly Pedrita, mas a gente, eu gosto. É bom, né? Essa vinhetinha assim, é bom sinal. Vinheta rolando, a movimentação do mercado dá bola. Vamos ver? É isso aí. Bora a gente falar com o Robson de Lazer, então, porque ele tem notícia do mercado do Atlético. Bom dia, Adela. Bom dia, Kelly, Mauro, ET. Um abraço para todos que acompanham o programa. Pois é, Kelly, o volante Wellington, capitão do Atlético, permanece no clube. O jogador de 29 anos recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia. Lembrando que ele só tem contrato com o Atlético até dezembro, só que essa proposta não foi aceita pelo furacão. Não houve acordo aí entre os dois clubes, o clube turco e o Atlético. O valor oferecido, o rubro negro, não aceitou. O empresário do Wellington chegou a viajar para a Turquia na última hora, já que o mercado internacional fechou ontem para tentar selar essa negociação, mas não foi possível. O Wellington continua no Atlético, pelo menos até o fim do contrato, que é no dia 31 de dezembro. Como nesse ano a temporada está com datas diferentes, o Campeonato Brasileiro vai até o fim de fevereiro, o Atlético agora conversa com o Wellington para tentar ampliar o vínculo. Possivelmente até o fim da temporada, no mínimo, mas a intenção do clube é acertar uma renovação por mais tempo, talvez por mais um ano até o fim do ano que vem. Essa agora é a expectativa, já que é o terceiro clube que se interessa pelo Wellington e não há acerto para a liberação. Antes foi o Corinthians, depois foi o Grêmio, agora o Besiktas da Turquia e a tendência depois da janela europeia fechada e dele já ter feito mais do que sete jogos com a camisa do Furacão no Campeonato Brasileiro, é que agora ele realmente permaneça, pelo menos até o fim do contrato. E agora a expectativa de uma tentativa de ampliação do vínculo para o capitão atleticano continuar mais tempo no clube. Volto com vocês no estúdio. Beleza, Adela. Volta daqui a pouco para falar do Paraná também.